O Brasil amanheceu de luto. A atriz Aracy Balabaniama morreu hoje, aos 83 anos. Ela havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada pela coluna de Fábio Oliveira como uma fonte. A atriz não era vista em um projeto inédito desde 2019, quando participou do especial de fim de ano da TV Globo, A Magia Acontece. No ano anterior, ela fez uma aparição em Malhação Vidas Brasileiras. Dentre os vários papéis icônicos, Aracy ficou marcada na TV pelo papel de Cassandra no humorístico Side Baixo. Para saber mais sobre a grande carreira de Aracy Balabaniama, acesse metropolis.com.